Vai ser a Copa Society, edição 2023, vai ser realizada ali no Dianari, a gente tinha a previsão de realizar aqui no Campão, que começa a reforma no Dianari, mas como não começou ainda, a gente vai iniciar lá no Dianari. Se caso lá iniciar a reforma do gramado, a gente sobe para cá. Mas a previsão é para iniciar lá mesmo, sábado agora, a partir das 18h30. No livre deu 14 equipes, deu 3 equipes de fora, 2 de Altaraguá e 1 de Altacuari, e no Master deu 7 equipes, 1 equipe de Altaraguaia e 1 equipe de Altacuari. É importante a gente falar também aqui sobre o quesito de premiações desse campeonato, né? Como que vai funcionar? Então, Luiz, a premiação é na categoria livre, ela vai, no total, no geral, entre categoria livre e categoria veterano, vai ter uns 10 mil em premiações, né? Na categoria livre, a premiação para o primeiro lugar será de 3.500 reais e, por segundo lugar, será de 2.500 reais. E na categoria veterano, por primeiro lugar será de 2.000 e, por segundo lugar, será de 1.000 reais. E aí, fora os troféus e medalhas, né? É importante a gente lembrar a população que nos assiste agora e até mesmo os próprios jogadores, né? Que vão estar ali disputando, para que todo mundo curta esse campeonato com responsabilidade, sem questões de brigas e tudo mais, né, professor? Exatamente isso aí, Luiz, né? A gente sabe que quando começa ali a bola rola, né? Os ânimos aí ficam daquele jeito, né? Mas a gente torce aí para sempre ocorrer tudo bem, para não dar nenhuma confusão, porque, querendo ou não, fica assim meio feio, né, para a gente, para quem se envolve na briga, procurar fazer um evento aí tranquilo, para ficar bonito para todo mundo. E para a gente fechar, deixa o espaço aberto para você convidar a população, não só aqui do nosso município, mas da nossa região também. Opa, Luiz, a gente convida toda a população aqui, né, da região, do município, em volta aqui da cidade vizinha, para estar prestigiando aí a Copa Society.